Olá gente, olha, hoje eu vou ensinar uma receita, gente, que ultrapassa os limites da dignidade da pobreza de uma pessoa. Gente, olha, já se inscreve no canal, viu, ó, curta esse vídeo aqui, viu gente, ó, e comenta aqui se você gosta de desafiar os limites da dignidade. Bora pro vídeo! Bom gente, a primeira coisa é cozinhar a salsicha, né gente, porque é fácil demais cozinhar a salsicha, qualquer bicho tapado consegue, né? Tô aqui com a minha amiga Caroline hoje que me ajuda a fazer as coisas, porque você sabe, né gente, é difícil segurar o celular junto com fazer as coisas, né? Então bora lá! Essa receita, gente, ela só tem dois ingredientes, né? Que é a massa de pastel que Caroline tá passando a vergonha pra abrir ali, né? Ave Maria, vai Caroline, abre logo essa massa aí. Caroline fica nervosa, ela disse que fica nervosa com a minha presença, né? Então gente, é só basicamente isso, viu? É a salsicha, viu, cozinhada ali, gente, ó. E a massa de pastel que Caroline tá passando a vergonha ali, viu, ó. Vamos lá! Aí, gente, tu pega uma faca, gente, ó, e corta ali, mais ou menos ali, ó. Igual Caroline tá fazendo, é mais ou menos do tamanho da salsicha de lado ali, viu, ó. Caroline tá tirando ali. Aliás, viu, gente, é massa de pastel, é fácil de encontrar, viu? Você encontra com o pasteleiro da Feira Libre também ou no mercado, é bem fácil de encontrar, viu, gente, ó. Receita boa demais, fácil e rápida, viu? Chegou aquela visita indesejada, aquele cunhado lá em casa, gente, ó. Caroline, meu Deus, me mata de vergonha, vira isso a salsicha. Isso aí, ó, pronto. Gente, chegou aquela visita lá, gente, ó. Eu tô pedindo pra Caroline cortar assim, pra mostrar mais ou menos o tamanho que tem que cortar, viu? A bicha é boa de corte, ó lá. Eita, coisa boa. Pra enrolar a salsicha. Gente, chegou aquela visita indesejada em casa, aquele cunhado chato, gente, ó. Com a cervejinha ali, ó. Coisa boa demais, viu? Agora é só enrolar, viu, gente? Ó, botou a salsicha ali, enrolou, deu uma voltinha, gente, pronto. Já corta ali e termina de enrolar as outras. É fácil, gente. Caroline, tira essa sujeirinha aqui, que é isso aí, Caroline? Me mata de vergonha, viu? Me mata de vergonha. Ah, a dignidade da pessoa fica onde, viu, gente? Bom, vamos lá, gente. Enrolou, gente, bora pra outra. Aí, gente, você faz isso com as outras salsichas, viu, gente? Ó, essa é uma receita que rende muito, viu, gente? E é baratinha de fazer, viu? E fica uma delícia também, viu, gente? É um negócio bom demais, viu? Rápido, fácil, barato e fica uma delícia. Bom, gente, enquanto Caroline tá fazendo ali os rolinhos de salsicha ali, eu vou aproveitar, gente, pra mandar um abraço pro povo que pede no canal aqui, viu, gente? Ó, você quer pedir abraço, gente? Pedir correr elegante, cobrança de dívida, gente? Pode deixar nos comentários que a gente faz, viu, gente? Ó, quero mandar um abraço pra Soraya Reis, viu, gente? Ela é de Lorena, Belo Horizonte. Um abraço pra você, mulher. Esther Viana, de São Félix do Xingu. Pará, um abraço pra você, Esther. E um abraço também pro Pedro Henrique, gente, de São Bernardo do Maranhão. Eita, coisa boa, é fã do nosso trabalho. Um abraço pra você, homem. E um abraço pra Marina, do Sítio Água Vermelha. Milagres no Ceará. Um abraço pra você, mulher. Coisa boa. E um abraço pra Pauliana Fernandes. Mulher, tu não falou de onde você é, mulher. Continua no canal que a gente vai fazer outras receitas doidas aí, gente, ó. Continuem, gente, comentando que a gente responde, viu? Um abraço pra todo mundo que gosta de uma presepada, igual Caroline. E Caroline tá falando aqui também que dá pra rechear com ovo cozido, viu, gente? Olha, se você tem um mínimo de dignidade na sua vida, não faça nada com ovo cozido, gente. Ovo é um negócio que dá errado, gente. Já começa errado pelo lugar aqui onde ele sai da galinha. Já tá errado. Então, gente, ó. Pizza com ovo, coisa com ovo, gente. Torta de ovo, gente do céu, pelo amor de Deus, gente. Não se faz nada com ovo, senão tu espanta as visitas pra nunca mais voltar. Bom, gente, ó. Agora aqui, Caroline tá catando palito de dente ali, gente, ó. Pode ser qualquer palito de dente, viu, gente? De madeira de preferência, viu? Vai espetando ali, mais ou menos, cada dois dedos ali, ó. A Caroline tá espetando o bicho de lado ali. Isso aqui vai servir, gente, pra ele não abrir, tá? Na hora que a gente for fritar ele, gente, ó. Mostra aí, gente. Olha isso aí, ó. Mostra aí, Caroline, ó. Fica desse jeito aqui. Depois que ficou desse jeito aqui os palitos ali, gente, ó. Tu vai cortar eles, ó. Caroline vai cortar ali. Corte com cuidado, viu, Caroline? Pra não ficar despedaçando a massa ali, ó. Isso assim, gente, desse jeito. Olha, gente, eu tenho pra mim que eu cortaria menor, viu? Botar mais palito aí, gente, cortaria menor. Porque a quantidade vai aumentar bastante aí. Sabe como é que é, né? Quanto mais tem, mais a gente come. A rumbriga não para. Bom, gente, aqui já cortou tudo aqui, ó. Olha, e essa receita, ela rende muito mais, viu, gente? É que a gente fez rápido aqui, pra poder mostrar no vídeo. O vídeo não fica longo, tá, gente? E bora fritar, gente, ó. Qualquer coisa, gente, que você for fritar na sua vida, gente. Qualquer coisa. Deixa o óleo quente já. Na temperatura certa, viu, gente? Porque o negócio sai crocantinho, já sai belezinha. Desse jeito. Quero lá, não tá botando ali, ó. E é só esperar dourar, viu, gente, ó. É fritar um pouquinho do lado, fritar um pouquinho do outro. Como a salsicha já tá cozida, gente, então não precisa muita coisa. É só dourar a massa do pastel mesmo, viu, gente? Olha lá, essa aqui já tá quase ficando boa, viu, Caroline? E Caroline aqui tá brava comigo, viu, gente? Que eu falei do ovo cozido, gente. Ovo cozido, gente. Não se faz as coisas com ovo cozido, gente. Fazer torta, colocar ovo cozido, isso acaba com a amizade da visita que vem na tua casa, gente. Pelo amor de Deus, gente. Não coloque ovo cozido nas coisas, viu, gente? Não dá certo, não, gente. Que isso? Você, mulher de casa aí que tá assistindo esse vídeo, você também concorda comigo que ovo cozido não dá, gente? Não dá pra fazer coisa de ovo cozido, gente. Ave Maria. Comenta aqui o que você acha disso, viu? Ali, gente, ó. Aqui, gente, tá praticamente pronto, viu? Olha que coisa boa, viu, gente? Caroline vai terminar de fritar o resto ali, ó. E logo, logo a gente vai experimentar essa receita aqui que ultrapassa os limites da pobreza, da dignidade do ser humano. A bicha é esperta demais, Caroline, ó. Cortou um pouquinho menor e deixou de pé ali a salsicha ali. Eu não preciso nem virar. Eu não sei se é inteligência ou se é preguiça, né? Eita, vou te dizer uma coisa, viu? Agora é a hora boa, gente. Olha. Olha que negócio bom. Experimenta aí, Caroline. Experimenta aqui. Logo eu quero comer isso aí pra ver, viu? Ficou bom. Prestou, Caroline? Prestou. Eita, Caroline gostou, viu? Também se gosta de ovo cozido, gosta de qualquer coisa, né, gente? Sabe como é que é, né? Gente, é isso, gente. Se inscreve no canal, gente. Comenta aqui pros próximos vídeos. Curta esse vídeo e um grande abraço pra todo mundo.